Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar citando para vocês algumas causas de porque a câmera do seu celular não está funcionando corretamente Ou ela parou de funcionar do dia para a noite, no outro dia que você for usar o telefone Causas comuns que podem estar acontecendo com o seu celular, no caso esse aqui é um Samsung J5 Prime, pessoal O primeiro exemplo é quando os celulares, não só esse, todos os outros celulares, eles recebem atualizações de sistema, pessoal E pode vir no seu celular uma atualização que prejudique a parte da câmera Pode ser que ela prejudique também a parte do flash, a parte da rede, do Wi-Fi, do Bluetooth ou de abrir certo aplicativo Pode acontecer esse tipo de bug, pessoal, porque as atualizações são feitas para os sistemas mais recentes Então como esse é o Android 9, se não me engano E os smartphones de hoje são de Android 11 Então pode ser que aconteça essa incompatibilidade e acabe bugando E sendo direcionado de forma não intencional a sua câmera ter parado de funcionar Beleza, pessoal? Também pode ser que você baixe algum aplicativo Eu vou procurar aqui na Play Store, só para vocês verem o que eu estou falando Você pesquisa aqui, aplicativo de câmera Pode ser, pessoal, que você baixe um aplicativo de câmera Pode ser qualquer um que seja aqui, pessoal Eu só abri aqui para mostrar um exemplo para vocês Vocês têm algum aplicativo de câmera E como você usa um e depois você usa a outra O seu celular, às vezes, pode não interpretar dessa forma E, por exemplo, esse aplicativo de câmera que você baixou Ele está dando mais permissões do que precisa E o outro aplicativo pode acabar sendo esquecido em questão de permissões E, como é que posso dizer, prioridade de uso E daí pode ser que ele esteja dando prioridade para você estar abrindo um E menos prioridade para você estar abrindo outro Logo, esse outro vai estar precisando de algumas funções para estar funcionando Que ele não tem, porque ele foi definido para o segundo aplicativo Então, basicamente, um aplicativo que você baixou está sobrepondo a câmera do seu celular E isso pode estar causando com que a câmera do seu celular não funcione Então, vocês verificam se a câmera do seu celular de vocês É o único aplicativo de câmera instalado no celular Se não for, pessoal, eu recomendo que vocês desinstalem E dá uma reiniciada no seu celular Pode ser que esse seja o simples problema De dois aplicativos semelhantes estarem tentando fazer a mesma função Então, também pode acontecer, pessoal De alguns arquivos em cache Arquivos temporários Eles estarem impedindo que o funcionamento da câmera também funcione Vou mostrar aqui para vocês como vocês podem estar limpando esses arquivos A gente vai vir aqui em aplicativos A gente espera carregar A gente vai procurar o aplicativo da câmera Está aqui cheio Vamos vir em armazenamento E vamos limpar o cache e limpar os dados Basicamente, a gente vai estar resetando alguns dados do aplicativo da câmera E pode ser também que seja o simples fato de A câmera não estar funcionando Por alguma foto que está corrompida Ele está tentando ler e não está conseguindo Pode ser que esteja acontecendo isso também, pessoal Pode ser também, pessoal Que o aplicativo da sua câmera tenha corrompido Por algum vírus que você tenha baixado De algum arquivo, de alguma foto De algum vídeo De alguma coisa da internet que você baixou Eu recomendo que quando acontece esse tipo de Quando o arquivo corrompe e meio que ele não funciona de jeito nenhum Recomendo que vocês venham aqui, pessoal Sobre o telefone Eu não sei se eu posso mostrar isso Agora Deixa eu ver que isso vai mostrar É porque pode estar mostrando a numeração e meio, pessoal Então, só um minuto Gerenciamento geral Pronto, achei Não é sobre o telefone, não Desculpa, pessoal Porque, mais de vez, pode aparecer um dado aqui importante Eu posso acabar não mostrando Por conta de que Mexe com a segurança do celular Então, aqui a gente vem em gerenciamento geral Restaurar Restaurar padrão de fábrica E aí, pessoal Vocês analisem para ver se Não tem nenhuma conta logada Se tiver, vou mostrar aqui rapidinho para vocês Como é que tira Aí, basicamente, você dá um redefinir Deixa eu ver aqui Você coloca a sua senha Eu não vou colocar, né? Porque eu não quero formatar, né? Mas eu acho que aparece outra janela Para você estar realmente redefinindo E aí você começa a formatação do seu celular Como o arquivo estava corrompido, pessoal O ato de você estar formatando Faz com que você apague esse arquivo corrompido Que tem no seu celular Ou pelo menos é para ser assim E ele vai estar reinstalando ele De forma automática, né? Que esses aplicativos são setados Para serem reinstalados Quando o celular é formatado Então, aqui, para você tirar as contas É bem simples Você vem aqui, ó Em nuvem em contas Vem em contas Clica no e-mail que você quer tirar Clica em remover conta Remover conta Pronto, pessoal Pode ser que seja isso também, pessoal Ou pode ser Um exemplo que eu já vi acontecer algumas vezes De o seu celular sofrer algum acidente Ele tomar alguma pancada Algum impacto localizado Que pode estar afetando Não só a parte da câmera Como seus arredores, né? Então, algum conector Algum componente Algum cabo Supersensível e frágil Pode estar sendo desconectado Ou até danificado E você acaba não percebendo, né? Você usa uma capinha muito resistente Ou você usa uma proteção a mais No seu celular No qual, por mais que ele sofra esse impacto Visualmente, o seu celular está ok Mas a câmera, por algum motivo Ela não está abrindo Por conta de que Esse componente dentro do seu celular Pode estar danificado, pessoal Então, se você tem ciência Que você sofreu um acidente com o seu telefone E, por algum motivo Ele parou de funcionar a câmera em específico Ele funciona todo o resto Menos a câmera Pode ser que seja isso, pessoal Eu recomendo que vocês Levem um técnico, né? Especializado em hardware, né? Nas peças do celular Enfim, de outras peças Dispositivos eletrônicos E ele vai te recomendar certinho Ah, se foi só A conexão de um carro Ou se foi Como eu posso dizer Se foi algum componente Ou coisa do tipo Ele vai estar Te especificando certinho O que você pode estar fazendo Para estar resolvendo esse problema Na sua câmera Beleza, pessoal? Então, basicamente Essas são as causas Que podem estar acontecendo No seu telefone As mais comuns Eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo